Assinando aqui o boné de Didi Redpill Esse merece Vê mais um Didi Pronto, mais um Só um segundo Vê aqui Didi, vê aqui Rapaz, ó que belezura meu povo, ó E lê lê Aí o outro, ó Pronto, Didi, tamo junto Valeu, meu irmão, muito obrigado Você vai fazer a rifa pro... Pra poder comprar o equipamento pro meu canal Vou te arranjar o boné autografado pelo Trump pra tu botar na rifa, beleza? É mesmo? Combinado? Porra Tamo junto Combinado Tá gravado, né? Tá gravado Tá gravado